Olá os amigos que acessam o canal aqui é o Wadi o vídeo é informativo vamos ver esses pagamentos aqui que podem agora ser feitos no banco C6 através do QR codec deles que eles também estão além do do boleto então com QR codec eu já testei dá certo o pagamento é um pouquinho mais rápido para que tributos via pix a conta do seu negócio no C6 Bank tem mais uma facilidade pagamento de tributos via pix alguns exemplos que podem ser pagos nem mês e pessoa jurídica a DARF a arrecadação de impostos e taxas de operações financeiras é a arrecadação do e social e encargos trabalhistas a DAIS MEI recolhimento de impostos de MEI do simples nacional que é aquela a DAIS que o microempreendedor paga DAIS simples nacional recolhimento de impostos de PMI do simples nacional aqui tá mostrando veja como é simples como faz é bem fácil fazer você vai lá e copiar o QR e quando você vai pagar ele escandeia e ele fará seu pagamento direitinho porque agora no DAIS também tem o QR codec aí aqui vamos ver primeiro na página inicial do app toque em pagar segundo escaneio o QR codec do tributo com a câmera do celular você vai lá que vai lá embaixo depois do código de barra vai ter o QR para você escanear eu já fiz dar certinho é bem rápido confira as informações e siga os os passos e pronto você vai ver quando você escanear o QR aí ele vai te mostrar né teus dados né aí pronto você viu teus dados aí segue confirma e faz o pagamento bem fácil e até mais time do C6 Bank depois que você confirmou tudo você executa seu pagamento e aguarda da baixa da baixa mais rápido que é feita pelo código de barra é isso aí gente o vídeo é bem informativo é bem simples mas o o assunto é muito interessante né que é uma modernização desse pagamento da DAIS e é só essa informação eu deixo meus links que eu tenho parceria com o PagSeguro quem quiser alguma máquina do PagSeguro é só o link que eu deixo aí executar sua compra e se feliz Moderninha Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G Moderninha X PagFone são tudo máquina Android mas são sete tá que eu deixo aí cada um tem seu link eu deixo o link aí do MercadoPago.Smart com câmera na frente câmera atrás flash LED sistema operacional Android 4G nesse link você pode comprar qualquer uma das máquinas do mercado pago que são quatro quando você clica no link vai primeiro para Android aí lá em cima vai ter uma setinha você clicou nela aparece as quatro máquinas e se você não quiser Android você pode comprar qualquer uma das outras é se inscreva no canal embaixo do vídeo tem uma palavra grande inscreva-se no canal você dá o likezinho que é o joiazinho veja os comerciais se você gosta do meu trabalho veja o comercial que você vê no comercial ajuda o canal obrigado a todos vamos em frente coisas vai acontecendo o CCS Bank está trazendo também muitas novidades como as outras contas estão fazendo o mesmo as contas digital são muito rápidas em criar possibilidades porque a conta digital já tem uma dinâmica muito grande no aplicativo né e os aplicativos são totalmente pensado para você não ir no banco então isso aí eles tiram uma certa vantagens em cima dos bancos tradicionais tchau tchau um abraço a todos ontem eu a gente terminou fazendo com a conta do Banco Ponto Isabel Isabel teve um crédito muito massa lá ela ficou muito feliz tá só aguardando ver a aprovação do Will o resto foi tudo massa para ela tchau tchau um abraço